Oi Francisco, boa noite a você, cumprimentos ao telespectador do Bande Cidade na Bande Piauí nesta noite de quarta-feira Brasília e as informações de hoje com a equipe Bande Lançada aqui no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Segurança Pública Um dos temas de maior cobrança da sociedade brasileira Hoje, essa questão da insegurança e também da violência em todo o país O evento que contou com a presença marcante de parlamentares de todo o Brasil Lideranças e representantes de entidades classistas ligadas ao judiciário e também à área de segurança pública E representantes também do governo federal Em coletiva, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública Falou da importância da Frente, do projeto anticrime enviado pelo governo ao Congresso Nacional E até da viagem que ele concluiu ontem aos Estados Unidos Nós não podemos perder tempo, nós devemos nos preparar para que nós não tenhamos que nos lamentar no futuro Parte dessa preparação, mas não só isso, passa pela aprovação dos projetos anticrime Mas claro que é preciso fazer muito mais e para isso nós contamos com o apoio do Congresso E igualmente vamos tomar medidas executivas que forem necessárias Com ou sem reformas legislativas para aprimorar o nosso sistema Aí o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública Hoje também Francisco foi lançado à Frente Parlamentar Mista Que vai debater a questão da Previdência no país Aproveitando esse momento de tramitação do projeto de reforma da Previdência Napoleão de Castro, de Brasília, para o Bando Cidade E aí Obrigado.